Olá para você que está acompanhando o NH Notícias, a gente na noite deste domingo, direto de Cândido de Abreu, no encerramento do quarto acampamento Polo de Maria. Aí um trabalho realizado na organização da paróquia São Pedro de Nova Tebas e também a paróquia Nossa, aliás, Senhor do Bom Jesus de Cândido de Abreu. Organização dessas duas paróquias com a união de diversos campistas vão se formar no encerramento de hoje 120 campistas e ajudando na externa e na interna são mais de 300 campistas participando deste acampamento, o quarto acampamento Polo de Maria. O tema deste ano é o Te Pertencer, Senhor, é meu prazer, é o tema deste acampamento. Sem contar também as pessoas presentes deste acampamento, claro, o município de Cândido e Nova Tebas, além disso também o pessoal de Pitanga, Mato Rico, Manuel Ribas, Guarapuava, Ivaiporã, participando também deste grande evento. A gente aqui, na expectativa da espera dos campistas na chegada para acontecer este encerramento, centenas de pessoas participando, familiares, amigos, na espera deste pessoal que está para chegar logo, logo, que você acompanha aqui no NH Notícias, onde o nosso compromisso, claro, sempre, aqui com o jornalista Lucas Herte, é a informação. Claro, antes de esperar esse pessoal, a gente reforça aí a coordenação, coordenação geral do Vanderlei e da Lourdes e a coordenação espiritual com o Padre Felipe, também participando deste acampamento. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL